Olá, TV Campos Entrevista. E hoje nós vamos falar sobre música aqui, porque acontece o terceiro seminário estadual de música, na escola, dia 30 de novembro, aqui no centro Mariano Santa Maria. E o Encontro esse ano traz como tema desdobramento das políticas de implantação da música na escola. Mas, antes disso, nós temos um pequeno VT, que a produção fez aí, para mostrar mais ou menos o que é hoje a música na escola. Vamos ao VT? Em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que torna obrigatório o ensino de música na educação básica. As escolas públicas e privadas teriam até este ano de 2012 para adequar suas grades curriculares. O Laboratório de Educação Musical do Centro de Educação da UFSM trabalha com estas questões. O programa além de tocar e cantar reúne ações de ensino, pesquisa e extensão, integrando projetos de formação musical e pedagógica. Para conversar sobre esse evento aqui, eu recebo aqui no estúdio a Cláudia Bilóquio e a Luciana Garbosa, que é professora de metodologia do ensino, ambas são do Laboratório de Educação Musical no UFSM. Seminário é a primeira vez que acontece em Santa Maria. Cláudia, obrigado por terem vindo as duas. Bom dia, Jair. Então, é a primeira vez que esse seminário está sendo trazido para o interior do Estado. Então, nós tivemos duas edições desse seminário que foram realizados nos anos anteriores, sempre na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. A partir da consolidação do movimento, que é um movimento bastante grande, que apoia justamente essa existência da música na escola, nós resolvemos, enquanto proponentes do movimento, os grupos técnicos que têm se envolvido com a organização e com a dinamização de ações, trabalhar para interiorizar. Então, neste ano, conseguimos trazer esse importante evento para a área da educação musical na escola, para Santa Maria, que vai ser realizado justamente na próxima sexta-feira, agora, no dia 30 de novembro, no Centro Mariano, ali na Avenida das Dores. É um evento bastante importante, como eu já disse. Ele tem inscrições gratuitas e ele é destinado, sobretudo, para professores de música que atuam nas escolas, para professores de arte que atuam nas escolas, para professores que estão nas escolas e têm interesse também pela música. Para as coordenações pedagógicas também, para os nossos alunos licenciando-os em música, Daqui a pouco eu vou dizer que ele não pode, hein? Do jeito é bem amplo, mas o pessoal pode, tem que nos dar, pode ir. É, isso. E principalmente, assim, acho que todos podem e devem hoje, cada vez mais, entender desse importante movimento que é a música dentro das escolas, das escolas públicas, das escolas privadas, confessionais e não confessionais, mas seja de que credo for, mas que a música esteja presente como uma das formas de manifestação da arte nesse espaço que acolhe os nossos estudantes todos os dias, né? Por um longo período do ano. E isso é isso de função da lei agora, que obriga também a música nas escolas? Sim, sim. Então, assim, esse movimento e o tema desse, do nosso encontro, justamente, é esse desdobramento das políticas de implantação, porque nós acreditamos que uma lei, ela tem uma força legal, né? Ela ampara, ela orienta, mas uma lei, ela não determina, ao fim e ao cabo, aquilo que efetivamente acontece dentro das escolas. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma bastante clara, de uma forma bastante consciente, sobre como que nós podemos implementar essa lei com as condições que hoje nós temos nas nossas escolas, nos nossos espaços e sempre tentando ampliar essas condições, seja com relação aos professores de música que hoje existem nas escolas, que são muito poucos, seja com relação ao aumento desses professores, mas também as condições de materialidade da escola na recepção, né, dessas aulas de música que as escolas se propõem a organizar. Luciana, a metodologia de ensino, o que que diferencia aí na questão da música, né? Diferencia muito ou não? É, nós temos trabalhado desde, eu, no caso, entrei na universidade em 2003 e já entrei neste departamento, departamento de metodologia do ensino e que tem disciplinas de educação musical no curso de pedagogia, licenciatura, educação especial, e essas disciplinas de música fazem parte do currículo desde a década de 80. Então, ainda não se falava em uma obrigatoriedade da música na escola, mas nós já tínhamos na formação do professor disciplinas específicas de música. A Cláudia ainda já está há mais tempo, veio construindo todo esse espaço no departamento de metodologia do ensino e hoje, então, a gente é referência não só no cenário de Santa Maria, mas também regional. E as escolas já estão se adaptando para pegar também a questão da música nas escolas? Sim, as escolas têm nos procurado muito, nós temos feito diversos cursos de formação e uma coisa bem importante que aconteceu este ano, final do ano passado, início deste ano, foi uma parceria com a 8ª CRE, a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, e a UFSM, onde a gente criou, no dia 13 de dezembro de 2011, o Grupo Técnico de Apoio à Música na Escola. E com isso, conseguimos fazer reuniões mensais com os professores de música vinculados à 8ª CRE. Como é que funciona o grupo? Quem é que participa? Esse grupo participa a professora Isabel Boeira, representante da 8ª CRE, os encontros são realizados no espaço da 8ª CRE, e os professores de música, no caso, nós temos oito professores de música no âmbito de toda a 8ª CRE. Além disso, a professora Cláudia Velocchio e eu, discutindo, então, questões referentes não só à lei, mas à implementação dessa política nas escolas e as possibilidades que se tem, então, para efetivar a legislação. A gente sabe que algumas escolas já tinham os projetos de música, né, Cláudia? Um projeto cuíco, né, que surgiu aqui no Falencena, depois que parou com outras escolas. Isso vem ajudar vocês? Como é que muda agora a estrutura para a dedicação desses alunos agora? Porque a gente tem uma dedicação meio assim, né, não é uma disciplina, né? Assim, ó, então, na realidade, né, falando em disciplina, o que nós temos, a lei, o que ela orienta é que a música seja um conteúdo obrigatório para ser desenvolvida nas escolas dentro do componente arte. E daí é claro que tem uma série de desdobramentos sobre como isso vai acontecer. Agora, respondendo a tua questão, nós temos, assim, uma grande sorte dentro da Universidade Federal de Santa Maria que, através dos nossos trabalhos de extensão realizados desde a década de 80, os trabalhos do Prolicem, que é o programa das licenciaturas, os trabalhos dos estágios supervisionados que são realizados nas escolas, mais atualmente, o programa Conexão de Saberes, que também é realizado em várias escolas, o programa PIBID, que é um programa de incentivo à docência, isso sempre nos permitiu estar muito envolvido com as escolas. Evidentemente que nós não conseguimos atingir a todas as escolas, mas alguns espaços que nós tentamos sempre ir também mudando de espaço, não ficando no mesmo espaço. Então, com isso, vem a questão de um convívio bastante próximo dos trabalhos que a CUICA realiza, que outras instituições também realizam. Atualmente, para tu teres uma ideia, nós estamos com trabalhos de educação musical via projeto, e esses projetos sempre foram no sentido de incentivar que as escolas se mobilizassem para contratar professores de música, para ter música de uma forma mais efetiva, atualmente nós estamos no CAIC, estamos no Vicente Farencena, na CUICA, no Cefassol, no Érico Veríssimo, no Olavo Bilac, no Laboratório de Educação Musical, como um espaço aberto que a comunidade nos procura no Edna. No Edna, no BILAC. Então, assim, nós temos esse vínculo com as escolas de uma forma bastante positiva, de uma forma bastante retroalimentadora do nosso trabalho. Então, a gente sempre conseguiu manter esse diálogo. E tendo essa proximidade, então as escolas também vêm até nós para buscar orientações e saber como que elas podem se inserir nesses movimentos que são os movimentos que hoje têm sido feitos justamente por esse GT de apoio à música na escola. Eu acho que a música é muito próxima à literatura, à arte. E agora, além das pautas que eu estou aprendendo, acho que é parecido com a matemática. Eu não sei se existe alguma possibilidade da música, se aproximar das outras disciplinas para tornar a coisa agradável, por exemplo, ajudar no português, na parte da matemática, quem sabe, na química, existe essa possibilidade? Na realidade, assim, a gente sempre tem buscado defender o nosso campo do conhecimento, a nossa arte, que é a educação musical, trabalhando com aquilo que ela pode trazer enquanto área de conhecimento para os seres humanos. A gente tem, assim, alguns ditados populares que eu acho que eles nos ajudam a pensar quem canta seus males espanta. É um deles. Então, assim, mas quem canta seus males espanta não está pensando em se está aprendendo matemática, geografia, português, ou quantas penas tem num pássaro, ou como que o pássaro voa para calcular a física do movimento, do deslocamento desse pássaro. Não. Então, assim, a música, enquanto essência do campo, ela tem um valor em si próprio. Se ela estará dentro da escola e tornará as pessoas mais felizes ou mais com vontade de estar naquele espaço ou aprender outras coisas, isso eu acho que ainda vai demandar muitas outras pesquisas, né? Por enquanto, a nossa defesa, assim, árdua, é de que a música exista, que ela seja trabalhada da mesma forma que todos os outros conhecimentos e acreditando naquela máxima, né? Que eu acho que todo o conhecimento, se ele for bem trabalhado dentro da escola, se ele produzir novidades, inovações dentro da escola, ele vai estar permitindo um desenvolvimento que as próprias áreas vão se misturando dentro das elaborações que o próprio aluno vai fazendo, que o estudante vai fazendo, né? Eu vou ser feliz, assim. Luciano, o que dá para destacar da programação? O que traz a novidade aqui para Santa Maria? Bom, na programação... Muito crédito, porque Santa Maria é capital do ensino, né? Essa é uma responsabilidade para vocês, né? É uma responsabilidade, mas nós estamos muito preparados para receber a todos os professores do Estado que tenham interesse na temática e que queiram desenvolver os seus trabalhos. Nós temos, inclusive, uma equipe muito grande dos nossos estagiários, bolsistas e colaboradores trabalhando, então, nos preparativos desse seminário. E o seminário, ele foi estruturado a partir de duas mesas e de quatro eixos. A mesa inicial vai ser uma mesa mais voltada às políticas com representantes da Associação Brasileira de Educação Musical, da Secretaria de Educação e outras representações. representações da 8ª CRE, da ESMED, enfim. Aí nós temos quatro eixos. O primeiro eixo que dá conta da música na escola trazendo mostras de trabalho. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ressaltar também. A ideia é discutir sobre a viabilização da música na escola, a implementação da lei, mas sempre fazendo mostras de trabalhos. Então, desta vez que nós temos a interiorização desse evento, a gente vai conseguir trazer outras ações que vêm sendo realizadas na nossa região e também livramento, São Cepé e Santa Maria. Bom, o primeiro eixo, como eu falei, é música na escola e nós vamos ter mostras de trabalhos da educação infantil ao ensino médio. Na parte da tarde, nós temos o eixo 2, com os projetos sociais, onde a Cuica vai estar conosco, assim como o projeto dos Palotinos e o projeto da Escola Marista. O eixo 3, nós vamos mostrar um pouquinho do que a universidade, as ações que a universidade, através dos programas que a Cláudia citou, vimos realizando nas escolas de educação básica. e também dando um destaque para o curso de extensão em música, que vem recebendo alunos de escola pública através de, gratuitamente, com bolsas, para alunos de escola pública que queiram estudar música. O eixo 4 mostra um pouquinho, então, deste movimento do grupo de trabalho Música no Rio Grande do Sul, com o lançamento do site, do GT e representantes, então, de Porto Alegre. E a mesa final, a mesa de encerramento, é um trocando ideias, trocando ideias com os professores que vão estar na plateia, justamente para levantar os questionamentos que eles têm e discutir conosco. A ideia é, realmente, fazer um evento onde nós tenhamos o professor junto conosco, que aproxime, que nos aproxime desses professores e que eles tenham um espaço, então, para perguntar, para questionar, para tirar suas dúvidas. E o encerramento, desculpe, no encerramento nós vamos ter, então, a presença do Marcelo Schmidt e grupo com o Jardim dos Cataventos. Tem música bastante, então. Isso. Olha, já sucesso para vocês aí no seminário. E conte sempre com a gente aí, que a gente dá força. E aí, posso falar? Pode, hein. Então, assim, para aqueles que ainda não se inscreveram, acho que é importante que ainda façam as suas inscrições. O evento é um dia só. Nós estamos, assim, já com mais de 300 inscrições, mas nós temos um espaço físico limitado a 450 lugares. A nossa intenção é delevar já e distribuir os certificados na hora do evento. Então, quanto antes as pessoas fizerem as suas inscrições, mais chances já terão de elevar o seu certificado de 10 horas de trabalho de discussões em educação musical. E as inscrições, elas podem ser feitas por e-mail pelo endereço 3SMAN M E E M S E Então, acho que depois dá para colocar no site. 3SE M E M E S M S M arroba gmail ponto com Tá? Vá no Google e coloca lá, terceiro, seminário-estudual de música, aparece. Isto. Isso facilita, né? Exatamente, isso aí. Então, Taguei, obrigado. Presença ter vocês. Muito obrigada. TV Campos Entrevista fica por aqui. Voltamos na próxima. Obrigado. Até lá.